Ele não te ama Eu sei Brinca de esconde-esconde com sua emoção Já te fez chorar Também Mas eu quero tomar as rédeas dos teus sentimentos Se você realmente quer me conquistar Além de tudo pra me agradar Tem que me fazer esquecer ele Pois saiba que esse homem é meu tudo E o coração apaixonado Fica cego, sordemudo Ele não te ama Mas eu amo ele Ele não te quer Ele não te quer Mas eu quero ele Banda 007 Oi, eu não, eu não Eu não consigo entender Não sei, não sei Não sei por que tudo acabou Sem você eu sou Sonho é doce noites Sou ninguém Não sei, talvez Será que ainda pense em mim Triste a acordar E saber que não vou te ver Cada dia sem você Parece um cego pra mim Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você aqui Minha vida vai E cada vez você faz luz E o tempo não passa Sem você aqui Trio das aparelhagens Faz tempo que eu olho pra você Mas você sempre fica mesmo Para de pirraça e vem ficar comigo Ai, garoto, vem provar o meu ganho Sobe no meu corpo Eu tô fervendo Deixa eu te falar Desteiras no ouvido Não sei por que você Sempre foge de mim Deixa eu te mostrar Que eu não sou ruim Tenho tanto amor Guardado no meu peito Sempre tive forma De ser pegador Agora me ferrei O amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar E você também Rosca no meu corpo E vem fazer amor Neném Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar Meu bem Chega, mas tá perto Vem, vem Vem, rapaz Poda, açaí e pimenta Ai, tá tendo, hein Me olha diferente Me abraça e não sinto seu calor Sozinho, então, me sinto seu jeito me ferindo o coração Perdendo a razão Você Bela página de um velho livro Não vou Mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Queria tanto achar E me lembrar Eu só queria Te amar A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaje seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite é a sonidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo e não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é a minha condição É ela que eu amo e não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só vai acontecer com a gente Você é feito droga e eu sou dependente de você Já não sei o que fazer pra esconder esse amor que existe em mim Se é melhor eu disfarçar ou tentar deixar sinais pra se notar essa paixão Mas toda vez eu chego até você Palavras somem e não sei o que dizer O seu olhar tem poder de travar O que eu tenho pra falar É melhor eu me entregar de vez pra esse amor Zero por cento de razão 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 Sigo aqui É melhor eu me entregar de vez Minha mulher tão bonita Minha mulher tão bonita Só posso dizer te amo Te amo Te amo Que insiste em amar você Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Tenuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bater Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Penso Eu te amo Enquanto eu te der vim Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Eu sou monpa Tudo Eu amo Ele ter perdido